o objetivo vai e aí e aí E na hora de todos nós, Carlos Pereira! Não cabe àquele que bota lá grana pra comprar a eleição, você botou um milhão, ele quer tirar três, olha lá, tudo é mágico, botou três, quer tirar nove, e aí você serva a mente, isso, nesse modelo, de câmara de armadilha, de gestão participativa, que está sendo trabalhável, não tem, não precisa se preocupar. Carlos Pereira, 12! Para o prefeito de Itabor aí, o meu bota é Carlos Pereira, 12! Tá na boca do povo, é o renovo, eita, Paulo Pereira, é madeira de lei, Carlos Pereira, 12! Carlos Pereira, 12! Madeira de lei! Tá na boca do povo, é madeira de lei, Carlos Pereira, 12! De mãos dadas, nós vamos fazer dessa Itabor aí, a Itabor aí mais... ...